Oi meus chuchus, bom gente, hoje eu tô aqui sem maquiagem, sem nada, pra fazer um arrume-se comigo com vocês Que eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, faz muito tempo que eu não trago pro canal E vocês sempre me pedem pra mostrar pra vocês minha maquiagem, eu fazendo a minha maquiagem pra vocês Então eu resolvi fazer aqui, né, e é isso, eu tô usando aqui de um jeito diferente, tô testando fazer de um jeito diferente Com essa luz aqui atrás que eu achei muito linda, ela vai ficar trocando ali atrás Coloquei aqui a luz, a iluminar aqui na frente, eu acho que a iluminação tá boa Tipo, lá atrás tá escuro, mas aqui na frente tá claro, entendeu? Eu gostei muito Então antes de tudo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu vou trazer aqui pro canal Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, eu vou trazer um vídeo também de como fazer meu delineado O delineado que eu vou fazer, esse vídeo eu vou ensinar num outro Porque delineado vocês me pedem todos os dias, eu juro pra vocês, todo santo dia tem um comentário Ou no meu Instagram, ou no meu TikTok Só nesses dois mesmo, porque no YouTube não dá pra comentar Mas sempre, num desses dois, tem uma pessoa pedindo pra eu ensinar a fazer o meu delineado Eu sei que eu faço vários tipos de delineado, mas eu vou tentar ensinar de um jeito E é isso gente, bora pro vídeo, let's go Bom, como vocês viram, não tem nada no meu rosto Eu tô sem maquiagem desde manhãzinha Hoje eu não passei maquiagem pra gravar esse vídeo pra vocês Gostei do meu rosto sem maquiagem dessa vez Inclusive, meus cílios, ele não é assim não, sabe? Levantadinho Eu não passei rímel, não Mas eu fiquei passando o dia inteiro meu por vex O dia inteiro não, gente, né? Fiquei passando às vezes Gente, o meu cílios, ele não é desse jeito levantadinho, né? Ele é caído mesmo, não dá pra ver que eu tô com um cílio Que eu tenho cílios Mas eu passei esse Curvex hoje pra ele ficar levantadinho, entendeu? Deixei bonitinho Era só isso que eu queria falar pra vocês E ignorem esse machucado na minha boca, tá bom? Vai ficar aí Bom, antes de tudo, eu vou passar um primer no meu rosto Esse primer é verde, mas o meu rosto não vai ficar verde, eu prometo pra vocês Eu passo no rosto inteiro só por passar Porque maquiagem, eu não passo no meu rosto inteiro Tipo, eu não passo maquiagem na testa, nem no queixo Eu passo nessa região aqui Como se fosse uma máscara, assim É nessa região que eu passo Mas eu passo o primer no rosto inteiro mesmo De qualquer jeito Porque ele também hidrata essas coisas Então eu passo no rosto inteiro Depois que eu passei o primer, a gente vai começar a fazer a maquiagem Eu vou deixar o delineador, os olhos por último Mas antes vamos começar com essa parte do rosto Beleza? Bora lá Eu vou começar passando blush Coisa normal Eu fui mudando vários jeitos de passar blush Mas eu vou mostrar do jeito que eu tô passando agora Eu passo assim Daqui de cima Indo aqui pra baixo Puxando assim Tá vendo? Daí tem que esfumar, né? Porque isso aqui tá redondo Mas não é redondo, tá marcado Mas daí você esfuma desse jeito assim E desse lado vai ficar parecendo que tá mais forte Porque não tá vindo luz desse lado, entendeu? Tá com uma sombra Mas na verdade os dois lados estão iguais Eu passo o resto aqui no nariz E daí faço assim Mas basicamente é isso Blush Ok Agora Vamos pra parte do nariz Eu não fazia contorno no meu nariz Faz pouco tempo que eu comecei a fazer contorno de verdade Antes eu passava contorno aqui Na verdade antes eu nem passava contorno, né? Eu comecei a passar aqui Tipo bem fraquinho Mas agora eu mudei o jeito que eu contorno no meu nariz Então eu vou mostrar pra vocês Eu não uso Definitivamente não uso O pincel certo pra fazer isso Tenho certeza que não é esse pincel certo pra fazer isso Mas Eu faço com esse Porque eu não tenho pincel pra fazer contorno de nariz Então eu faço com esse mesmo Que é um pincel de sonda Que é de esfumar Normal Daí eu pego esse aqui, ó Esse contorno Que é vegano da Jasmine Ele é baratinho, gente Eu só sei disso Que ele é barato Eu vou passar Eu vou colocar o meu espelho aqui mais perto Mas vocês vão conseguir ver Eu vou passar desse lado Ó Vindo aqui da sobrancelha, tá vendo? Dessa parte aqui Do começo da sobrancelha E venho até aqui Eu paro aqui, tá vendo? Mas eu passo nessa parte do nariz Mesma coisa do outro lado, né? Importante passar igual dos outros Dois lados Bem importante Daí eu passo a mesma coisa Daí agora Eu vou pegar E vou passar aqui embaixo Assim Embaixo do nariz Sei lá que parte é essa do nariz Eu não tô fazendo nenhuma ideia Mas é aqui E vou passar aqui em cima também É claro Agora Tô com essa espinha Não é espinha Tô com esse cravo Um antigo cravo, né? Que no caso eu tentei tirar E ficou desse jeito Mas vocês entenderam Onde eu passo Daí Agora Eu não terminei Eu vou pegar o corretivo E eu vou passar No meio E na pontinha do nariz Aqui Pontinha E vou passar aqui Tá vendo, gente? Sei aqui E aqui Eu não Espalho Com um pincel Entendeu? Eu faço com o dedo mesmo Eu faço Dando batidinhas Assim, entendeu? A mesma coisa Aqui em cima Eu vou fazendo assim Porque Porque assim Gente É uma parte muito pequena E eu também Não tenho pincel Pequeno E corretivo Depois que eu faço isso Eu venho com Um pincel Normal Um pincel Fofinho Sabe? Não sei se eu tenho Tipo Um pincel normal Assim Desses que são maiores E passo Assim Pra tirar o excesso Porque as vezes Fica muito forte As vezes Fica muito artificial E daí eu tiro o excesso Desse jeito Assim E por último Mas não menos importante Eu venho com Meu iluminador Que é esse aqui Ó Tem várias É uma paleta De iluminador Da Ruby Rose E eu vou passar Eu sempre passo Esses dois primeiros Aqui Porque esse aqui É tipo um rosê E esse aqui É um branco Eu passo Esses dois Gente Eu não uso As pincéis Certas Pra fazer Minha maquiagem Mas eu uso As que eu tenho Entendeu? No final Dá tudo certo Aqui De novo Só que aqui Eu passo menos Aqui eu passo Tipo só uma vez Assim E ainda tiro o excesso Aqui na pontinha Do nariz O lugar onde que Eu me importo Mesmo Entendeu? E pronto Se vocês quiserem Vocês podem vir Com o pincelzinho Do blush E tirar o excesso Assim Porque eu gosto De deixar o meu nariz Rosinha Então as vezes Eu venho com o pincel Do blush mesmo E tiro o excesso Agora sim Vamos pro olho Não Vou fazer minha boca Antes Que vocês também Me perguntam bastante Como eu faço Tem um tutorial Lá no Instagram Tipo um tutorial Rapidinho Sem eu falar Mas não Acho que eu falo Mas aqui eu vou fazer Mostrar pra vocês Como eu faço Bom Vamos lá Vou mostrar pra vocês Como Bom Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Como eu faço A minha boca Ultimamente Eu tô fazendo Tipo Depende do dia Do jeito que eu quero A maquiagem Que eu vou fazer E tal Mas eu vou mostrar A que eu vou fazer hoje Primeiro Eu venho com Esse batom aqui Que ele é meio que marrom Eu queria muito Um outro desse Porque esse aqui Tá acabando Mas esse aqui Eu recebi Então não sei Se eu vou comprar Mas ó Ele é assim Ele é meio metálico Ele não Não fica dessa cor Na boca Ele fica Ó Ele parece que fica Mas daí você Faz assim E ele fica assim Entendeu? Fica dessa cor Ele fica uma cor Muito bonita Eu acho lindo Mas calma Não terminei Às vezes Eu passo só esse E pronto Mas eu acho Que quando tá só esse Falta alguma coisa Que a parte de cima Da minha boca Fica muito diferente Minha boca diminui Entendeu? Então eu venho com esse aqui Que ele é da Vult Esse aqui é mais fácil Vocês encontrarem Eu acho Da Vult Eu tenho faz tempo E ele tá acabando Só tenho isso aqui Antes Ó Deixa eu ver Como é que ele entra Antes tinha muito No caso Tá acabando Vai acabar isso aqui Rapidinho Mas eu vou vir com esse E passar na parte de cima Aqui ó Assim E aqui eu dou uma borrada Tá vendo? Por propósito E Eu não vou deixar assim Eu vou Fazendo assim Como é que é o nome? Misturando? Sei lá Sempre vou misturando Pra não ficar tão marcado A minha boca É muito grande Estou desse tamanho A minha boca Mas Agora Eu venho com o pincel De novo É o mesmo pincel Que eu faço contorno Eu devo mudar Mas ok Eu venho com o pincel E pego meu blush E eu passo meu blush Por quê? Porque meu blush Vai um pouco mais Pro laranja E às vezes Eu acho que Minha boca tá muito rosa E daí eu passo E meu blush Mas Não é sempre Entendeu? É só as vezes Então Eu não tenho necessidade E isso depende Da cor do blush De vocês Mas é que normalmente As pessoas fazem Com sombra Só que eu não tenho A sombra da cor Que eu queria Pra fazer a minha boca Porque senão Eu só pintava a minha boca Eu só fazia a minha boca Com sombra Que eu acho linda Mas com sombra Só dá pra fazer Se for pra ficar em casa Porque Tipo Eu não vou retocar Não vou levar sombra Pra shopping Essas coisas Pra retocar E do mesmo jeito Eu nem retiro a máscara Então nem fez sentido Que eu falei Tirar o borrado Isso aqui tá me dando agonia Porque parece que tá borrado Mas não tá Bom gente Agora eu vou fazer O meu delineado Porém isso Como eu tinha avisado Antes pra vocês Vocês vão ver em outro vídeo Então eu vou pôr a mão na câmera E vou voltar com o meu delineado Pronto Bom gente Voltei De delineado De delineado De delineado Tá prontinho Eu gravei um vídeo Pra vocês De como fazer Então se vocês ainda Não viram o vídeo Vai tá Aqui no izinho Se o vídeo já foi postado Se ainda não foi Ativa o sininho Pra você Receber Quando ele foi postado Beleza Agora Vamos continuar Eu tô aqui com O delineado feito Mas o meu olho Ainda não tá pronto Eu vou passar O meu rímel Antes de tudo De passar o rímel Eu venho com o meu Curvex E passo Pra deixar Ele mais Curvado E daí eu vou vir Com o meu rímel Que eu passo dois Eu passo Esse aqui Que é o 3 em 1 Da Intense E esse aqui Que é Girl Power Da Luizance Sei lá como fala Gente Mas primeiro Eu venho com esse 3 em 1 Que ele é bem pequenininho Ele deixa Ele deixa os cílios Separadinhos E ele Aumenta Entendeu Ele deixa pretinho No caso Ele não é pra dar volume Daí o primeiro Venho com esse E passo nos meus cílios De cima E nos cílios de baixo Gente Eu acho que meus cílios de baixo É maior que meus cílios de cima Não é possível É muito Grande Sei lá O de baixo Não dá pra ver aqui De qualquer jeito Eu não passo muito Mas Ele parece ser muito maior Se não é maior É do mesmo tamanho Só que dá a impressão Que é maior Porque embaixo Sei lá É diferente Depois que eu passo Esse rímel Tá vendo Dá pra ver Que tá com rímel Eu venho com esse aqui Que é o da Luizance E passo por cima Que esse aqui vai dar Vai deixar ele maior Vai dar mais volume Também E mais pretinho Mas eu gosto de passar o outro Primeiro Não sei porquê Pra mim não dá diferença Eu acho que ele fica mais separado Quando eu passo aquele primeiro E as vezes Quando junta cílios Sem querer Do jeito que eu não quero Eu só passo de novo Aquele outro Que eu tava passando antes Que ele separa os cílios Que eu prefiro eles Separados Quase que é enferrinho No meu olho Foi muito quase Bom gente Passei em cima Passei embaixo E ficou desse jeito Antes de tudo Que eu vou passar Só mais um pouquinho De lápis de olho Aqui na parte de baixo Do meu olho Assim Nossa Ficou muito bom Antes de terminar Eu dou uma penteada Na minha sobrancelha As vezes Eu passo Sombra marrom Ou lápis De sobrancelha Mas não é o caso De hoje Eu gostei assim Ficou assim gente Agora Eu só vou tirar Minha blusa Vou trocar de blusa E mostrar pra vocês Como ficou Bom gente Ficou assim Eu espero que vocês tenham gostado Eu coloquei aqui A roupa Coloquei em colar E ficou desse jeito Eu gostei bastante Se vocês gostaram Deixem o like Por favor Deixem o like Se vocês quiserem Que eu traga Outros vídeos assim Com maquiagens diferentes Sei lá Com ocasiões diferentes Porque eu realmente Tô me arrumando Pra ficar em casa Mas se vocês quiserem Eu trago Beleza Não esquece De se inscrever No canal E ativar o sininho Das notificações Assiste o vídeo De como eu fiz Meu delineado Porque eu sei Que vocês vão pedir Então É isso Não esquece De me seguir No meu Instagram Que é então Roberta Que tá aparecendo Aqui na tela Beijo Tchau